Seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade Calma aí princesa, o papai vai gravar aqui, mulher abençoada Meu amigo Iago Loco, qual é a dica de manejo desse vídeo, meu patrão? É como tá preparando aí a matriz, né, pra parir Qual o preparamento das bairros, o que tem que fazer aqui Pra colocar na gaiola maternidade Qual o trabalho, qual a dificuldade Qual os cuidados que devemos ter Pronto, antes da matriz vir pra cá A gente é feito, o primeiro procedimento é fazer a higienização da baia toda, né Foi feito, antes dela vir pra cá, né E sempre quando for colocar uma matriz pra poder fazer o parto dela É importante você fazer o caiamento, né Dar uma melhorada no visual, o que que é? Pintar, caiar, higienizar, isso aqui, fazer o vazio sanitário, né Então essa daqui, antes de vir pra cá a gente fez Então não sei se ela vai dar certo ela parir aqui Ou vai ser aquela outra, mas já tá tudo feito, tudo direitinho E aqui é a gaiola maternidade que eu tenho, né A gaiola maternidade é improvisada Que geralmente a gente coloca a matriz aqui dentro Faltando 3, 4 dias, certo? É mais ou menos assim que a gente costuma fazer aqui o procedimento É só reforçando o que você tá falando aí, né Fazer o caiamento, que é a pintura com o calvíde, né Nas paredes, a limpeza, a higienização Muita gente pode achar que isso é besteira Mas vai achar que é besteira Até passar por um problema de uma infecção no pós-parto Por causa de sujeira na baia Alguma bactéria Então na hora do parto tem que tá o ambiente limpo, né, senhor Renato? Tem que tá o ambiente limpo Pra não passar por problemas aí Pra ter que tratar Então é muito melhor você trabalhar com a prevenção Trabalhar com os cuidados Do que tratar um problema Você vai gastar muito mais E tem um risco de perder uma matriz Perder os leitões Por causa de uma matriz De leite pedrado Tudo isso é causado por bactérias e sujeira Então tudo isso que o Renato tá falando É pra você prevenir essas coisas, né, isso, Renato? Perfeito, já Eu tô muito feliz aí nas suas palavras aí É resumindo isso daí mesmo E a gente aqui sempre tem a orientação do médico veterinário Doutor Luiz Ele frisa bem Isso aqui a gente tem que sempre Fazer o básico Mas fazer o básico bem feito, né De maneira que venha a ser eficaz E é o quê? É um ambiente limpo Como vocês estão vendo aqui É... Bem seco A baia Tá úmida, né Se você jogou a água na matriz Procure secar A barriga direitinho É pra poder É... Nem você foi muito feliz Nessa palavra Pode ser besteira Pra alguns É... Ah, aqui eu não faço e dá certo Mas um dia pode dar errado Então eu costumo fazer a prevenção, né A prevenção, acredito que sempre vai ser mais barato Do que você buscar... É... É... Uma cura do... É isso aqui, ó Cuidado A gente passou aí um produto aí nos cascos dela aí Pra poder evitar de rachar Ou evitar de inflamar Porque ela já tá começando a ficar pesada Então os cuidados básicos é isso aqui Tá sempre atento após a alimentação da matriz Ou quando você vier fazer a agilização da baia Dá uma observada Vê como é que tá Se tá tudo bem Se tá tudo certinho Porque aqui onde você vive Qualquer momento pode ter um problema E você estando dentro Você tem que observar Prestar atenção Direitinho Às vezes com um simples descuido Você pode ter grandes problemas Então, de fundamental importância Você tá dando uma olhadinha Dando uma verificadinha Pra poder ver como é que tá a matriz E os cuidados básicos Antes do parto é isso aqui Foi a agilização Tudo direitinho Acredito que você vai ter sucesso aí Na sua criação disso aí Beleza, Iago? Beleza, Renato Então, meus amigos Agradeço a cada um de vocês Que estão sempre assistindo Comentando o nosso vídeo E você Que não tá inscrito aí no canal Do RBC no YouTube Se inscreva aí pra mais dicas de maneiro Você que já tá inscrito Muito obrigado Que Deus abençoe Curta, comente, compartilhe Diga qual a cidade Que você tá assistindo nossos vídeos E nós até agradecemos Um forte abraço Tamo junto Show! Tchau! 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 Tchau!